Música É um dia no mar, recebendo pela primeira vez o banco de desenvolvimento econômico e social do nosso país. O banco que hoje tem alavancado o desenvolvimento do nosso país e o mundo que passou com uma recente crise, pouco tempo, ano passado, que avalou praticamente todos os países do Europa e da América, teve no banco do PNDS, no Brasil, esse apoio para vencer a dificuldade, investir no desenvolvimento, e fazer com que essa crise fosse denorizada e não abalasse tanto o nosso país. Sámi, amigos presentes, quero hoje aqui, conosco, o PNDS, esse banco, que impulsiona hoje o desenvolvimento do nosso país, para nos ouvir, para ajudar a construir um projeto sustentável, justo e social do VAR, que é um desejo, não só um desejo, mas um desejo de tudo, como do VAR. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o nosso amigo, o Gilberto Dom de Souza, em seu nome cumprimentar os demais profissionais que se encontram presentes, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar o músico, representante da sua situação comercial em Brasnovas, cumprimentar aqui toda a diretoria do PNDS, quero cumprimentar também aqui o presidente da Câmara do Vereador, de Marlina, para o Centro de Abrolete, em seu nome cumprimentar todos os demais vereadores. Quero cumprimentar aqui também o segundo presidente, o gerente do Banco do Brasil, cumprimentar as demais autoridades que aqui se encontram. Hoje é um dia histórico para a nossa região, o momento em que a diretoria do PNDS vem nos ouvir, nos apresentar as linhas de crédito disponíveis. Nós sabemos que em Brasnovas, também tudo vale, se encontra em uma situação em que o emprego é uma das nossas dificuldades. Precisamos de desenvolvimento, então nós esperamos que a nossa expectativa, que após o Banco conhecer a nossa realidade, que ele possa nos ajudar na construção do desenvolvimento do nosso município. Então, os senhores se sintam à vontade, sejam muito bem-vindos à nossa cidade, à nossa região. Muito obrigado. Voltando aqui para a zona urbana, é o sonho de Minas Novas, há muitos anos, o Distrito Industrial. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda o Múrcio que faz parte da associação, há muitos anos, como eu também estou meio da associação, que sou comerciante, e, infelizmente, aquele sonho de 20 anos atrás, lá vai só atirando. E Minas Novas não pode mais esperar. É preciso buscar parceiros para que isso aconteça o mais rápido. O Brasil está andando, está se envolvendo, só que nós, daqui do Vale, às vezes temos dificuldades. Às vezes, quando o Progresso chega aqui, já atendeu todo mundo. Então, um bilho, um bilho, um bilho. Então, esse dinheiro, ele precisa chegar aqui. O banco, ele financia, seguir, copar, pô, eu estou ouvindo falar que está faltando água. Desde que eu venho aqui, falta água. A água é vida, é condição básica. Não é só para plantar, não, é para a vida. Não tem, esse negócio da gente... Como é que a gente sustenta o e sustentar? Como é que a gente sustenta aquilo que não tem água? Não dá. Não dá. Eu estou falando com indignação, e não é indignação, isso não é. É indignação real. Porque isso não é possível. Não é possível nós, do governo federal, chegar numa região e falar com o parceiro, se ele não tem água. Não dá. Então, gente, a ideia é fazer um trabalho com vocês, vocês sempre aprendem, tanto que ouvir muito. e queremos dar respostas, tá? A gente tem que ver se a gente consegue dar respostas. De curtíssimo prazo, respostas de médio e longo prazo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti